Fala pessoal, beleza? Bom, hoje eu trago para vocês a ROM AOS VP na versão 4.0 Beta com Android 8.1.0 aqui para o seu smartphone Android. Essa aqui é a ROM Vipe OS para quem não conhece, beleza? Bom pessoal, vamos conferir um pouco dessa ROM e por fim a instalação é clara. O aparelho utilizado nesse vídeo é o Moto G5 Plus, mas aqui embaixo na descrição vou deixar o link para outros modelos. Firmeza? Vamos começar. Bom, aqui na tela inicial segurando, vindo aqui antes de começar aqui, vocês podem ver ela está aqui com a laucha do Pixel. Vocês podem ver aqui. Beleza? Bom, vindo aqui na tela inicial, é aqui em planos de fundo. Essa ROM pessoal, a Vipe OS, não vem com planos de fundo algum, né? Na versão anterior, vim aí com uma baita galeria de planos de fundo, mas aqui na versão 4.0 não vem. Vocês podem ver aqui. Vindo aqui pessoal, nas configurações da página inicial, temos aqui algumas opções. Temos aqui adicionar ícones à tela inicial, permitir rotação à tela inicial. Aqui para você desativar a barra de pesquisa do Google, né? Ali o frame de notícias, no meu caso aqui eu não tenho, né? Então está invisível. Aqui temos essa opção, que até o momento aqui eu não descobri, mas enfim. Essa opção aqui pessoal, é para você ocultar aqui o widget do tempo aqui da tela inicial. Vocês podem ver aqui. Aqui temos outras opções. Exibir sugestão de apps na gavete aplicativos. Aqui para você ocultar os aplicativos na gavete apps. E aqui temos ponto de notificações, para você configurar as notificações do sistema. E aqui, alterar o formato dos ícones aqui do sistema. E aqui na penúltima, temos conjunto de ícones, para você alterar, né? Aqui os ícones do sistema, caso você baixe aí um pacote. Além de baixo, temos outra opção, né? Que ali é a respeito do widget, que está invisível ali, certo? Vocês podem ver aqui. Vindo aqui na gavete aplicativos, Temos aqui, agenda, arquivos, calculadora. Aqui a câmera, que é essa aqui, ó. Vocês podem ver. Aqui pessoal, funciona tanto o modo câmera, como também o modo vídeo, ok? Vou tirar aqui algumas fotos, para vocês verem, ó. Pego aqui de boa, salvou ali, ó. Vocês podem ver. E aqui o modo vídeo, funciona também de boa. Vocês podem ver aqui, ó. Vou parar, e olha só pessoal. Tá aqui o meu vídeo, ó. Gravou de boa. Vocês podem ver. E aqui as fotos que eu tirei, ok? Mas, aqui, né? A função de gravar tanto o modo vídeo, como tirar foto, vai depender aí do seu aparelho. Pode ser que em alguns, né? Não funcione. No Moto G5 Plus, pega de boa. Aqui as configurações, vou deixar por último. Contatos. Esse aplicativo, Develop Toast. Aqui a galeria, que é essa aqui, ó. Que é aquela mesma, da lineagem Oz. Aqui mensagem, Play Store, rádio FM, relógio, telefone, negocinho do chip e TV digital. Esses são os aplicativos padrões aqui da ROM. Entrando aqui nas configurações, vindo aqui na aba Tela, em Avançadas. Aqui no final, temos essa opção para você conseguir desbloquear a tela. Aqui, ó. Com dois toques. Você consegue estar desbloqueando aqui a tela do seu smartphone. Ela já vem ativada por padrão, mas se não vier, você pode ativar. Descendo aqui mais para baixo, temos aqui Moto Ações, que é a aba em que você configura aqui várias funções no seu aparelho. Mas, essa aba vai depender aí do seu smartphone. Em alguns tem, em outros não. Voltando, temos aqui a aba Veno. Vocês podem ver que a aba em que você consegue estar personalizando o seu dispositivo. Clicando aqui, pessoal, temos algumas opções. Temos aqui configurações rápidas. Aqui na aba configurações rápidas, temos duas opções do brilho. A primeira é para você ocultar esse botãozinho aqui do brilho, ó. Vocês podem ver. E a segunda é para você ocultar esse botãozinho aqui, ó, de brilho normal ou adaptável. Eu não mostrei para vocês, mas aqui na tela inicial, você consegue estar subindo aqui, né, entrando na gaveta de aplicativos, deslizando de qualquer parte da tela, né, por causa da launch aqui do pixel, ok? E também desce aqui a barra de cima, ó, de qualquer parte da tela, como vocês podem ver aqui, beleza? Olha só, fica todo verde aqui. Bem louco. Temos aqui a barra de status. Nessa aba, você consegue estar configurando aqui algumas opções aqui na barra de cima. Temos aqui a logo da Vibe, né, você pode estar colocando na esquerda ou na direita, ó. Vocês podem ver aqui. Eu coloquei aqui na esquerda, ó, no canto aqui. Aqui temos o nome da operadora, para você ativar, né, na tela de bloqueio, na barra de status somente, né, ou aqui ativado, que aparece em qualquer parte. Vocês podem ver aqui em cima. Aqui mais para baixo, temos personalizar o nome da operadora, para você colocar outro nome no lugar daquele, claro, BR. E aqui no final, temos dois toques duplo, ali na barra de status, para suspender. Voltando aqui, temos a aba estilo da bateria. Aqui você consegue estar ativando a porcentagem. E aqui você consegue trocar o ícone da bateria aqui em cima. Olha só, pessoal, temos aqui um bem legal, que é esse aqui, ó, círculo pontilhado. Não vai dar para enxergar direito, ó. Vocês podem ver, fica todo pontilhadozinho ali, ó, o ícone da bateria. Bem legal aqui, gostei demais desse ícone. Temos aqui o círculo grande. E aqui, ó, também no pontilhado, ó. Fica bem interessante aqui, ó. Vocês podem ver, pessoal. Olha só. Voltando, temos aqui a aba relógio e data. Aqui você consegue estar configurando a barra de cima, ali o relógio, a data e tudo também. Temos aqui para você ocultar, ó. Aqui você colocar à esquerda ou à direita, ó. Vocês podem ver aqui, ó. Pode colocar ali à esquerda, à direita ou centro, ok? E aqui, ó, para colocar os segundos, vocês podem ver aqui. Essa opção aqui é somente para 12 horas. E aqui, a data. Você pode estar configurando aqui, ok? O estilo aqui e tudo, ó. Você pode estar colocando aqui, de boa. Vocês podem ver. Temos aqui a posição, né? À esquerda ou à direita. Vocês podem ver aqui em cima, ó, como é que fica. Bem interessante aqui. Aqui temos o tráfego de rede, para você ativar ali a porcentagem, né? Dos dados móveis ou Wi-Fi. Do download ali e tal, beleza? Puxando aqui para o lado, temos a aba recentes. Clicando aqui, você consegue estar configurando esse botãozinho aqui, ó. De limpar os aplicativos. Aqui você ativa ele e aqui você escolhe aonde ele fica. No caso aqui, ó, colocar no centro e vai aparecer aqui em cima. Temos aqui opções da tela de bloqueio. Aqui é você configurar, né? Aqui o clima e tal. Temos aqui diversos. Aqui, pessoal. Você consegue estar trocando o atalho. Aqui da tela, ó. Tanto o da esquerda, né? Como o da direita. Ok? Aí você consegue estar modificando aqui. E aqui temos outras opções. Você desligar a tela, né? Com dois toques aqui, ó. Vocês podem ver que você consegue desligar, né? Suspender aqui a tela. E também na barra ali de cima, né? Que eu já mostrei para vocês. E aqui no final, temos a opção vibração na autenticação da impressão digital. Que é para você tirar a vibração quando colocar aqui, né? Para desbloquear ou bloquear aqui o seu smartphone. Bem interessante essa opção aqui na ROM. Voltando, puxando aqui para o lado. Temos aqui estilo. Que é aqui a aba e você consegue estar configurando aqui os temas aqui dessa ROM. Aqui é de acordo, né? Com o seu plano de fundo. É o claro, o escuro e o apagão, né? Fica aí no formato escuro, né? Vocês podem ver aqui. O legal é que nem reinicia, né? Aqui as configurações e tal. Já vai direto e aplica o tema. Beleza? Aqui temos a cor em destaque. Você pode estar aqui configurando. Vou colocar aqui na cor verde. Já aplica bem rápido aqui. E aqui automático. Aqui em automático, ele aplica aí, né? Um tema de acordo com o seu plano de fundo. Voltando aqui, pessoal. Temos aqui barra de navegação das teclas físicas, né? Para você configurar aqui certo. Que são aqui atalhos, né? Para você tiver ali com o dispositivo ligado, né? Ali ligação, na mídia. Enfim, tem várias opções. Você pode estar alterando aqui. Temos aqui som e notificação. É você configurar aqui na barra de status. Temos aqui opções do menu de energia. Para você colocar aqui os botões. Quando segurar o botão power, né? Vocês podem ver aqui. Aparece esse menu avançado, né? Aqui você consegue estar ativando aqui as opções avançadas. Aqui nesse menu. E basicamente é isso, pessoal. Aqui na aba Venom. Que é a aba onde você consegue estar customizando o seu sistema. Vocês podem ver, tem bastante funções aqui. E também, né? Tá tudo em português. Vocês podem ver aqui. Bem interessante, pessoal. Essa aba aqui na ROM. Gostei demais. Entrando aqui na aba sobre o dispositivo. Temos aqui a OSVP. Que é a versão aqui da Viper, né? Que agora mudou. É esse nome aqui. Vocês podem ver. Clicando aqui várias vezes. Aparece o símbolo da Viper. E clicando várias vezes. E segurando. Temos aí o easter egg do Android 8.0 e 8.1. Ok? Aqui a versão do Android, né? Vocês podem ver aqui de boa. O patch de segurança é de 5 de fevereiro de 2018. Bem recente aqui o patch. E é isso, pessoal. Essa é a ROM AOSVP na versão 4.0 Beta com Android 8.1.0. Aqui para o seu smartphone Android. Agora vamos aí para a instalação dessa ROM. Vou deixar o link aqui embaixo das ROMs. Para você baixar de acordo com o seu modelo. E também os gaps. Firmeza? Eu vou entrar aqui no meu TWRP. E eu já volto com vocês. Lembrando, pessoal. Para quem tem o Moto G4, Moto G5. E outros aparelhos. Você tem que utilizar o TWRP de 64 bits. Ok? Chegando aqui no seu TWRP. Agora vamos aqui para a instalação. Você vem aqui em apagar a memória. Seleciona limpeza avançada. E aqui, pessoal. Você marca. Dá o ver cachê. Sistema. Dados. E cachê. Tendo isso marcado. É só flechar aqui embaixo. Ele vai apagar o seu sistema. Aí você volta no botão Home. Vem aqui em instalar. E agora. Clica aqui. Selecionar armazenamento. E seleciona aí o armazenamento. Onde está os seus arquivos. Ok? No meu caso. Armazenamento interno. Então clique em OK. Feito isso. Agora é só procurar a sua ROM. E os seus gaps. Está aqui a minha ROM. AOS VP. Porte. Seleciono. Agora vou clicar aqui. Adicionar mais zips. E agora eu procuro os meus gaps. Está aqui os meus gaps. Arm. C64 bits. Pico. Seleciono. E é só flechar aqui embaixo. Aí você aguarda. Até que o procedimento de instalação. Da ROM. Vai IPOS. E dos gaps. Ao mesmo tempo. Seja feito aqui. No seu smartphone Android. Pronto pessoal. Terminei aqui a instalação. Limpo o caixa da OV. Clica aqui embaixo. Flecha. Reiniciar o sistema. Clica em não instale. E olha só pessoal. A boot animation mudou. Comparado aí. A versão do Android Nougat. Ok? Vocês podem ver aqui. Pronto pessoal. Já iniciou aqui. Vamos aqui fazer as configurações iniciais. E tá aí pessoal. Instalação da ROM. Feita com sucesso. Vou ficando pelo aqui. E até o próximo vídeo. Eu fui. Valeu. Tchau. Tchau.